Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Doce na Medida, o canal que prepara receitas com as técnicas exatas e tenta explicar, estou aqui para tentar explicar o máximo possível em detalhes para vocês como as coisas acontecem na cozinha da confeitaria e por que as reações acontecem. E o preparo de hoje é o creme brûlée. O creme brûlée é um creme de ovos, açúcar e leite. Esse leite pode ser mais ou menos rico em gordura e a gente vai coagular ele no forno. Depois de pronto, a gente vai pôr uma casquinha de açúcar caramelada que vai fazer creque quando a gente for comer e esse é o brûlée. Vem com a gente! Eu sou a Tatiana Santos, a Tati para todo mundo, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria e a minha experiência com o meu negócio, 4 anos de uma casa de bolos aqui em Campinas. A gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas. Vem com a gente! Bom, moçada, vamos começar então. O creme brûlée é um prato bem simples. A gente deixou na descrição do vídeo uma receita que dá para 4 unidades de creme brûlée num ramekã de mais ou menos 6 centímetros de diâmetro. Ele vai 140 gramas de creme de leite, eu usei nata, que é um creme de leite mais rico em gordura. O creme de leite fresco vai ter entre 30% e 35% de gordura, a nata entre 40% e 45%. Leite, 100 ml. Extrato de baunilha, o nosso extrato, ele está numa vodka com umas favas de baunilha. A gente vai usar uma gotinha para dar uma aromatizada e ajudar a tirar um pouco o cheiro das gemas, porque hoje a gente não vai peneirá-las. E a gente vai usar gemas como espessante e unicamente gemas. E esse é todo o detalhe do vídeo de hoje. E a gente vai adoçar com açúcar branco refinado comum. Depois disso, são 40 gramas de açúcar e 40 gramas de gema. A gente tem um pouquinho de açúcar, eu optei por um açúcar demerara, para a gente fazer a casquinha do brûlée. Eu vou explicar porque o tamanho do grão do açúcar importa na casquinha também. A primeira etapa desse preparo é misturar os ingredientes. Aí é assim, moçada. A gente pode simplesmente colocar tudo isso, misturar numa bacia, numa caneca e depois colocar nos ramecãs e levar ao forno. Qual é a grande sacada nesse preparo? É que a gente vai fazer uma técnica que se chama liaison. O liaison, a definição de liaison em francês é engrossar e espessar. Então é um espessante. A maioria dos livros de culinário, vamos falar que o liaison, ele tem um engrossamento com gemas e creme de leite. Não necessariamente, ele pode ser... outros espessantes podem engrossar uma preparação. Qual é o delicado? Se a gente está pensando em usar gordura e ovos como espessante, são proteínas que denaturam ou desnaturam com uma temperatura muito baixa, antes de 100 graus. Então a gente não pode colocar essa... a gente não pode deixar essa gema ferver, essa gema passar do ponto de cocção. E por isso todo o cuidado no preparo. A técnica liaison, ela serve pra gente acelerar o processo de produção. Por quê? Se eu colocasse tudo isso no fogo e estivesse fazendo, por exemplo, um creme em inglês, que eu precisaria ficar mexendo, eu vou estar mexendo desde o início, porque eu tenho o meu coagulante desde o início. Se eu simplesmente aquecer os líquidos e deixar o meu coagulante pro final, eu não preciso ficar mexendo enquanto os líquidos engrossam. Isso interessa pra você que faz um ou dois? Talvez não. Se você faz pouca quantidade em casa, você pode ficar mexendo desde o início. Mas se você é cozinheiro profissional e precisa fazer isso numa grande quantidade, aí não dá. Aí a gente vai precisar de uma panela enorme e você não tem, com certeza, duas horas pra ficar mexendo esse creme. Então a gente deixa os líquidos aquecerem sem o espessante. E depois a gente é de redução dos espessantes. É muito simples. Então a gente vai precisar primeiro de uma panela e levar isso ao fogo. Eu tenho a ajuda de um tournã aqui. Obrigada. E aí a gente vai colocar o líquido da receita. Pessoal, seu creme brûlê poderia ser feito só com leite. O leite é um líquido bom, mas ele é um líquido relativamente pobre. Ele é pobre porque ele não tem muita gordura. Então quanto mais gordura, mais cremosidade seu creme brûlê vai ter. Então a gente tá usando nata ou poderia ser creme de leite fresco. Quem não tá habituado com a nata, não se assuste com a textura. Ela é mais grossa mesmo. Enquanto isso aqui aquece aqui no fogo, a gente vai bater os ovos. Essa técnica facilita? Gente, facilita muito. Porque você não tem que muito se preocupar com o que tá acontecendo no fogão. É claro que você não vai deixar verter esse leite, né? Ferver até verter. Eu vou colocar aqui o açúcar da receita e os ovos da receita. E aí a gente vai bater. Aí também talvez você já tenha se formado em cozinha, já tenha estudado cozinha profissional ou você já ouviu falar que a gente deve bater esses ovos até branquear. Não é necessário branquear os ovos. Quando a gente branqueia os ovos, na verdade a gente tá dando, fazendo uma espuma. E cremes que a gente não quer uma espuma na superfície, não é legal bater muito. O importante dessa técnica é assim, ó gente. Imagine que aqui eu tenho... Vocês estão vendo que tá amarelo. É cheio de gema. Pensa na gema como o meu espessante, o meu engrossante, ó. Que vai dar consistência no meu creme. Se eu colocar a minha gema em cima de um líquido quente, que vai ser o nosso leite, a gema vai começar a coagular na hora que ela encostar no leite. Não dá tempo da gente mexer. E às vezes a gente forma grumos. Se a gente colocar, ao contrário, o líquido fervendo sobre as gemas, a gente vai colocando aos poucos e diluindo esse líquido no coagulante. Essa é a técnica liaison. Ela pode ser executada num pudim de leite, onde a gente pode misturar esses ingredientes, o líquido quente com os ovos da receita, pra acelerar o processo de coxão do pudim em forno. Pode ser feita com creme glazed, e a gente vai fazer isso aqui. E pode ser feita com creme bruleiro. E é pra isso que ele tá no fogo. Eu vou dar só uma mexidinha aqui. A hora que ele começar a entrar em ebulição, a gente já vai adicionar ele aqui em cima das gemas. Bom, gente, ó, o leite entrou em ebulição. Tá fervendo. E aí a gente vai verter o líquido quente sobre os espessantes. O que é verter? Verter, queridíssimo, é derramar. A gente vai despejar aos poucos o líquido quente sobre os espessantes. Esse processo é bem importante. Pra que esse co... Eu ia chamar de coagulante, né? Esse ovo, que é o responsável pela coagulação do nosso creme, Ele não coagula de uma vez sobre o líquido quente. Mesmo a gente não batendo muito, ó, pessoal, dá pra ver que a gente tem bolhas de ar aqui. Elas vão desaparecer, tá bom? Então a gente não tem que ficar querendo bater isso aqui em excesso. Bom, o líquido do nosso creme bruleiro tá pronto e a gente vai despejar aqui. Pra não dar mais bagunça do que já tem, eu vou usar uma caneca. Eu acho que todo mundo já sabe, né, que essa cozinha aqui é uma cozinha real, de uma casa de confeitaria real. Então a gente tem utensílios reais. E aí nem sempre eles são lindos e novos. Às vezes eles estão mais surradinhos. Mas é de verdade. Bom, pra não sair aqui do quadro, eu vou verter aqui. É bem simples. E aí, o líquido estando quente, a gente vai acelerar o processo de preparo do creme bruleiro. Pessoal, se você quiser aromatizar, você pode aromatizar com extrato de baunilha, você pode aromatizar com outra especiaria que você goste, né, fava tonka, baunilha brasileira, você pode aromatizar com canela, né, mas o tradicional vai ser com fava, com baunilha e fava. Vamos levar, então, isso aqui ao forno agora. Pra gente fazer esse sujeiro, eu vou dar uma limpadinha aqui. Bom, pessoal, voltando, a gente vai agora colocar o creme bruleiro no banho-maria pra assar. De novo, a gente tem o preparo em banho-maria. A gente, sempre que tem um espessante ou algum ingrediente com uma cocção delicada, a gente usa o banho-maria, porque ele é um método de cocção adequado, porque ele mantém tudo numa temperatura mais amena. Não vai passar, com certeza, de 100 graus, que é o ponto de ebulição da água. E é isso que a gente quer. A gente vai levar o nosso creme bruleiro ao forno. Ele vai assar numa temperatura não muito alta, por volta de 150 graus. Ele vai assar por uns 15 ou 20 minutos, depende da quantidade que você colocou aqui no ramecã. E quando estiver pronto, a gente vai maçaricar e fazer o bruleiro, pra gente ver que delícia isso vai ficar. Bom, pessoal, então vamos levar o nosso creme bruleiro ao forno. A bandeja já está super quente, porque a gente usou água fervendo. O forno já está pré-aquecido. A gente colocou aqui, a gente tem um forno de lastro, de dois andares nessa cozinha. Como a gente precisava de um forno menor, a gente trouxe um forno elétrico pra esse local. Não é a casa dele, mas ele vai servir aqui pra gente. Então a gente pode marcar de 15 a 20 minutos de cocção pra esse creme bruleiro. Perdão. Eu esqueci de usar o extrato de baunilha. Todas as essências são a gosto, tá? Se a gente vai usar baunilha em fava, raspa de limão, fava tonka, o que a gente quiser, canela de aromatizante, é a gosto, se você quiser, o quanto você quiser. Eu não coloquei porque eu esqueci. Mas não tem problema não ter, isso não vai dar errado a nossa receita. O que pode dar errado a nossa receita é a gente deixar muito tempo no fogo. E isso é o mais importante do que a gente tá falando hoje. Porque é o seguinte, quando a proteína, ela vai pro... Na verdade, assim, tem várias formas da proteína ser afetada. E quando ela é afetada, a gente chama esse processo de desnaturação. A desnaturação da proteína, ela pode ser dada, por exemplo, por acidez, então é uma reação química, por uma reação física, que é o que acontece, por exemplo, numa clara de ovo, quando ela bate, a gente faz um merengue, que fica espumoso, e ela pode ser dada por calor. Então, quando a gente cozinha um creme, o que acontece com a proteína? Na verdade, eu vou mostrar isso pra vocês. Tati, tem uma dúvida. Precisa pré-aquecer o forno? Pré-aquecer o forno? É assim, pré-aquecer o forno é importante pra você acelerar o seu processo. Em algumas coisas, é fundamental. Neste caso, é só pra acelerar o processo. Quando aquecer o forno, é fundamental. Quando a gente vai ter uma preparação, que ela é sensível à oscilação de temperatura. Isso, por exemplo, acontece com o bolo quando vai pro forno. Porque a gente tem uma espuma, normalmente, né, airada de ovos, que vai dar suavidade, às vezes a gente tem a ação do fermento, enfim, a gente vai ter bolhas de ar. E essas bolhas de ar, elas podem encolher em contato com a temperatura baixa. Ou, demorar demais pra se desenvolver se a gente coloca um bolo no forno baixo. Mas pra um bolo isso é importante. Por que a gente tá fazendo aqui? Não. O creme brulé, se eu tivesse usado água fria pro Mãe Maria, se eu não tivesse feito o liaison e se eu não pré-aquecesse o forno, a única coisa que ia acontecer é que ele ia demorar mais pra ficar pronto. Eu acho que o dobro, inclusive, do tempo. Bom, o que eu ia comentar com vocês, talvez a gente possa usar essa lousa aqui pra gente mostrar. Eu vou atrás de um giz. o que eu acho interessante quando a gente entende como a gente prepara o que tá acontecendo no preparo de um alimento é que a gente não esquece mais porque a gente entendeu por que aquilo acontece. É isso que eu queria mostrar pra vocês. A formação da molécula da proteína ela é um pouquinho assim, espiralada, um nozinho. Então, todas as... Isso é enorme, enormes. Todas as moléculas de proteína são um monte de espiraizinhos assim. Quando a gente fala que ela denatura, gente, ela tá se alongando, ela tá se quebrando e tá desmanchando esse formato que eu não sei se a gente pode chamar de alicoidal, aí eu acho que quem é da área pode ir, quem é da área de químico, enfim, pode me... Pode explicar melhor pra gente, pode comentar. Mas ela vai se soltando e ela vai ficando mais ou menos assim, ó. Esse processo, que é a desnaturação, ele não é necessariamente ruim. É ele que vai espeçar o nosso creme. Quando ela vai ficando assim, ela vai se rearranjando em cadeias lineares e ela vai formando uma espécie de rede. É essa rede que vai dar a textura coagulada pros nossos cremes. Então, depois de um tempo de cozimento, ela vai cada vez alisando mais, denaturando mais e formando uma rede mais firme. Aí, o último, a última aparência dela vai ser assim, ó. Redes bem alinhadas, retas e lisas. São essas redes que vão segurar, então, todo o nosso creme que a gente vai preparar, vai segurar o merengue, um suspiro e tudo que vai pra cocção. O que importa? Se a gente tem uma proteína pura, sem amido, sem outros aditivos que vão retardar esse processo ou que vão fazer com que essa rede se torne menos rígida, o que vai acontecer com a cocção é que essa rede vai enrijecendo, 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 de forma que uma hora ela meio que é como se a gente pudesse imaginar que ela seca e aí ela quebra. E aí o que a gente vê é uma preparação toda talhada. Já fizeram o creme inglês e viram ele todo talhadinho? Isso é porque você cozinhou demais o creme, você passou de 85 graus, ela passou da temperatura que ela estava uma rede estável e ela começou a enrijecer a ponto de quebrar. E aí ela solta toda a água que estava presa no meio dessas tramas, dessa teia. É aí que você perde um creme. É isso que a gente não quer e é por isso que a gente toma cuidado na cocção dos cremes. Tanto todo o creme que vai só ovos tem que tomar muito mais cuidado do que quando ele vai em outros aditivos. Quando a gente chegar nos cremes espessados com ovos e amido, a gente vai entender que a presença do amido e a presença de outros elementos vão fazer com que a temperatura desse creme de coagulação ela suba. Enquanto uma clara de ovo engrossa, espessa por volta de 60 graus, a gema por volta de 70, o creme pronto é por volta de 80. Porque a gente tem outros elementos ali que vão retardar o processo. Não é retardar o processo. Eles vão deixar um pouco mais lento o processo da denaturação da proteína e a simples presença das moléculas maiores, de gordura, ou a presença da água. Às vezes, depende da substância, por uma tração iônica vai fazer com que essa proteína demore mais para coagular ou ela não chegue nesse ponto de denaturação até se partir. Como acontece com o creme talhado feito só com gemas. Bom, dito isso, agora é só guardar o nosso creme brulé ficar pronto. Vamos lá, então, pessoal, o nosso brulé está pronto e eu vou mostrar para vocês exatamente a textura que ele tem que ter. Pessoal, olha só, o nosso objetivo aqui é compartilhar um pouquinho do que eu sei de confeitaria. Então, assim, qualquer dúvida, qualquer informação que eu tenha falado que não tenha ficado clara, pergunta para a gente. Eu quero mostrar exatamente o ponto que ele sai do forno, porque ele não é firme, por exemplo, igual um pudim. Olha só. Ele está firme, quando a gente balança, está vendo que ele balança igual um flan? Vocês conseguem ver isso com brilho? Eu vou tirar, então, do Vânia Maria. E aí, assim, moçada, o creme brulé é uma sobremesa que se come morna, quente. É uma sobremesa, então, muito servida no inverno. Agora, a gente, como a gente está num lugar quente, a gente não precisa comer ele quente. Ele é tão saboroso quanto frio também. Então, eu vou deixar dois brulésinhos aqui. Deixa eu ver se consigo pegar com a minha mão. Se for bem rápido, eu acho que eu consigo. A gente vai deixar dois brulésinhos aqui na geladeira e, no final do vídeo de hoje, a gente vai mostrar ele geladinho também. Muda um pouquinho só a textura. Gelado, ele vai ficar mais firme. Ele vai ficar quase igual um pudim. E ele morno, ele vai ficar mais cremosinho e mais molinho. O importante é não pode cozinhar demais. Olha aqui como é que ficou. Onde a gente fica melhor? Pega daqui, pega bem. Olha só, a gente enfia a colher, puxa, ele está firme, aí esse eu vou estragar, tá? Eu vou estragar para poder mostrar para vocês, ele é cremoso por dentro, ele está quase querendo passar do ponto que ele está quase começando a ficar talhadinho. Então, esse é o ponto máximo de calor que ele pode pegar. Beleza? Para finalizar o creme brulé, a gente vai queimar com maçarico. Eu escolhi o açúcar demerara porque é o seguinte, os açúcares refinados eles são finos, mas eles não tem muita seleção do grão, eles são quebrados meio que de qualquer jeito. Então, a gente vai ter partículas, partículas não, mentira, grãos mais grossos e grãos mais finos. Os mais finos vão queimar mais rápido quando a gente faz aqui o brulé com maçarico e os mais grossos não vão derreter. Então, é melhor quando a gente tem assim um açúcar mais homogêneo. Então, eu escolhi esse açúcar simplesmente pela homogeneidade do grão. A gente queima ele lentamente, ele vai derretendo e isso é o brulé, essa casquinha caramelada que fica em cima é o charme dessa sobremesa. Quanto menos a gente sujar o ramecã melhor, tá pessoal? Isso é estética para o serviço de alto padrão a gente teria até que ter limpado esse ramecã para ele não ficar assim cheio de pedacinhos de creme queimado. Estou falando porque eu reparo, tá? Gente, é claro que você não vai servir assim para o cliente. Espera aí uns 10, 15 segundos até você servir. Ele vai ser servido assim. Bom, como eu tinha prometido para vocês, a gente deixou uma meia hora, 40 minutos o brulé. Um a gente comeu quentinho, esse aqui a gente queimou faz tempo, foi aquela hora que saiu quente. A casquinha dele ainda está crocante, mas a gente vai comer agora o geladinho. Esse aqui é mexidinho, tá pessoal? Aquele que eu mexi para mostrar para vocês como ele estava por dentro quando ele saiu do forno quente. Por isso que ele não está tão lisinho. O processo é o mesmo, eu vou só maçalicar os dois, só que a gente vai provar ele geladinho e ver a diferença de textura que tem entre um e outro. muito bem. Vamos deixar ele esfriar um pouquinho para a gente provar. Bom, gente, o brulé esfriou e a gente vai para o momento mais importante desse preparo. Tec. Olha a textura dele, extremamente firminho, liso e é o que a gente queria. Bom apetite! Gente, se vocês ficaram com qualquer dúvida, manda para a gente, comenta aqui que a gente responde. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no vídeo de novo no próximo vídeo do Doce na Medida. Até lá!